Música Yeah, yeah, yeah Jaime e tu baby Te amo pute antes de peter Baby, sempre quando eu te falava Baby que eu te amava Você não dava da bola Tua vida era amigular Sempre eu te falava Isso vai acabar Isso vai terminar Você quem disse Amor, se me encontras com outra mulher Não pode sentir ciúme Ciúme Amor, se me encontras com outra mulher Não pode sentir ciúme Ciúme Quase tudo acabou Quase tudo terminou Quase tudo acabou Quase tudo terminou Quase tudo acabou Tudo terminou Agoaste o meu coração Me deixou agitar a solidão Me deixou agitar a solidão Perguntaram-me com não Eu fico mais Eu fico mais Amor, se me encontras com outra mulher Amor, se me encontras com outra mulher Não pode sentir ciúme Amor, se me encontras com outra mulher Não pode sentir ciúme Ciúme Amor, se me encontras com outra mulher Não pode sentir ciúme E tem tudo74 e Nhưng na cidade Não é bom Tal e mais Adriallah está com outra Reed Obrigado.